Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nesse vídeo eu vim falar com você que está com tudo e se quer saber mais sobre o joguinho do Futurne e Drago. Se ele realmente vai funcionar com você, se realmente você vai conseguir estar fazendo aí uma boa grana e se você vai conseguir estar retirando todos os seus ganhos que você fizer dentro do jogo. Então continue comigo nesse vídeo até o final, até porque eu quero te entregar um grande alerta. Falando sobre ele já, quero estar falando aqui no início do vídeo sobre o grande alerta. Gente, o joguinho do Futurne e Drago aí está super em alta, então tem muitas pessoas em busca para estar apostando seu dinheiro em uma plataforma que realmente seja oficial, porque é somente pela plataforma oficial que você consegue estar apostando seu dinheiro com segurança e sem nenhuma burocracia aí na hora de você retirar todos os seus ganhos que você fizer dentro do jogo. Porque tem muitas pessoas mal atencionadas que estão se aproveitando aí do momento do joguinho do Futurne e Drago estar assim em alta, né? E eles estão donando o site aí na plataforma oficial só para pegar o dinheiro das pessoas, então tem que tomar muito cuidado onde você vai estar apostando seu dinheiro para você não cair em um golpe, principalmente não perder o seu dinheiro. Então para ajudar você, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado a plataforma oficial do Futurne e Drago que eu estou jogando para você que já quer estar acessando, então ó, corre, não fica de fora não. Agora bora para o vídeo. Gente, o joguinho do Futurne e Drago é muito parecido com o joguinho do Tigre, eu aposto que você já deve ter jogado ou pelo menos já ouviu falar, assim como eu. Então, gente, como é que funciona? Na plataforma que eu deixei para vocês, faça uma conta nova, tá bom? É importante que você faça a conta nova, também não tem problema se você não fizer, tá bom? Mas faça a conta nova aí, se você já tem conta, tá bom? Nessa plataforma que eu estou deixando para vocês, para que a plataforma entende que você é um jogador novo e consequentemente ela vai estar aí te pagando muito mais. E quando você entrar, gente, você vai colocar seu e-mail ou seu número de celular, tá bom? Para você estar aí entrando. Então quando você entrar, você já pode estar apostando a partir de R$10 para cima, eu te indico a apostar aí pelo menos de R$30 para cima, para o jogo, né, ficar um pouquinho melhor para você. Mas se você quiser apostar menos de R$30 só para estar testando a plataforma, também pode, tá bom, gente? Não é nada impossível, não. Porque eu já testei e deu muito certo comigo também. Mas é muito legal que você aposte em mais que isso, tá bom? Bom, gente, para você estar retirando seus dados também é muito simples e fácil. Você vai apenas colocar a sua chave Pix lá e já vai cair totalmente na sua conta. Então é muito rapidinho em questão de segundos, tá bom? Então não tem nenhuma burocracia, não tem ninguém te pedindo Pix aí para você não ficar em tudo certo, porque nem existe filosofia. E outra coisa, ninguém vai te pedir documento. É muito importante, tá, gente? Vocês tomam muito cuidado aí para não entregar seus documentos em qualquer plataforma, tá bom? Até porque de alguém eu já posso nem existir isso de pedir documento para você. Enfim, gente, é super seguro, super confiável, tá bom? Tá dando certo comigo, então vou contar aqui um pouquinho da minha experiência para vocês. Bom, gente, eu sempre gostei de jogos de apostas, mas nos últimos jogos de apostas que eu tinha jogado antes desse deck que eu deixei para vocês aí na descrição, eu tinha caído em golpe. Porque eu tinha feito um valor X lá na plataforma e quando eu tentei retirar me pediram Pix, foi aí que eu fiz. Ó, gente, o valor que eu tinha recebido lá, eu joguei cerca de 3 horas ali na plataforma, então eu consegui mais ou menos 348 reais. E eu tentei retirar esse valor, só que eles pediram Pix e eu acabei fazendo esse Pix porque era menor do que o valor que eu tinha ganhado. Eu acabei perdendo, então, o valor Pix, perdi o dinheiro também que eu tinha apostado porque a plataforma simplesmente ficou tudo branca pela tela do celular e eu não consegui mais nada, gente. Eu tentei até ser e voltar de novo e não deu certo. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com plataformas clonadas, tá bom? Jogue somente pela plataforma oficial. Então, gente, quando eu consegui a plataforma oficial do joguinho do Nidrago, foi através de um amigo meu, ele já jogava jogos de apostas assim como eu, só que, diferente de mim, ele testou uma plataforma que realmente era a plataforma oficial. Então, o que aconteceu? Quando eu já entrei nessa plataforma, como eu falei pra vocês, né, dá pra apostar de 10 reais pra cima, eu apostei 25 reais aí, então, como eu falei, eu testei e deu muito certo comigo também. E eu consegui fazer um valor mais ou menos, gente. Ó, na segunda rodada, eu já consegui 96 reais, tá? Então, tipo, foi um valor muito bom. Porém, gente, no final do dia, eu joguei 76 horas mais ou menos do jogo aí. Eu já vou falar pra vocês uma estratégia de horário que dá muito certo comigo. Bom, gente, então, eu consegui mais ou menos retirar aí do jogo durante um dia, tá, gente? Eu consegui retirar 476 reais. Então, tipo, foi um valor muito bom, até porque eu só jogava com a sorte. E quando eu consegui aí colocar estratégias que agora eu vou falar pra vocês, é sobre horários. Gente, joguem com horários, porque tem gente que fala que não dá certo, mas dá muito certo, dá muita diferença no jogo, tá bom? Eu sempre jogo das meia-noite até umas 3 horas da manhã, das 8 às 6 da manhã, e das 2 às 6 da tarde. Essa estratégia de horário dá muito certo mesmo, gente. E outra coisa, eu tô colocando meta no meu jogo de tirar pelo menos 600 ou 750 reais por dia. Então, eu não tento ultrapassar esse valor aí pra perder meu timeira. É muito mais legal aí a gente colocar metas todos os dias do nosso valor do que a gente acabar, né, tendo muito orgulho, tentar jogar pra pegar mais e perder tudo aquilo e perder até mesmo a nossa meta, né? Então, faz tudo isso que eu falei pra vocês que dá super certo aí essas estratégias minhas de na horária, de colocar meta. Então, o meu vídeo foi bem rapidinho, só pra falar pra vocês que o Joguinho no Futuro de Dragon realmente funciona, mas é somente pela plataforma oficial. Lembrando aí que a plataforma oficial do Joguinho no Futuro que eu estou jogando, que realmente tá me pagando muito bem, tô conseguindo retirar todos os meus ganhos aí sem nem uma burocracia. Então, ela tá aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aí pra vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você gostou, gente, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo e eu compartilho esse vídeo com os seus amigos. Quero deixar um grande abraço e um até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.